Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, como prometido e como pedido de vocês, estamos aqui com ela Atlon! E aí, Cauê? Não vou relar nela não Você tirou da bunda aí agora Ah, eu tirei da bunda? Não, mas a minha bunda é churazinha, eu decolou um banho Ó, adesivinho, atlon Mais, faz um lugar bonito pra você colar aí Bonito? Um lugar bonito aí Central atlon, eu vou guardar pra minha moto Olha isso daqui Todos são iguais? Todos são iguais Tá bom, agora é pra você Mostra pra galera aí Ó, como se fosse um Sei não, o cliente é um cara leigo Acabou de comprar uma central atlon Com a sua bis super potente Original E ele quer comprar uma central atlon Primeiro passo Ô, Cauê, qual que é o seu objetivo De colocar uma central atlon Fala pra galera aí Objetivo? É É... Objetivo Será que é uma confusão, né? Não, na verdade tipo assim Eu queria uma moto confortável Porque como tem muita adaptação Muita coisa adaptada De uma central original Você não consegue fazer alimentar É uma alimentação Esse tipo de preparação Esse tipo de preparação Você não consegue Aí eu preciso de uma central atlon Pra poder Acertar todo esse conjunto Que eu tenho Nesse quesito aí A central se sai muito bem, né? Porque Pensando em uma moto Já com alterações Que não tem nada De característica original Vai ajudar bastante a gente aí Na parte de acerto, né? Então Vamos colocar nela aí Vamos ver como vai se comportar logo de cara A gente vai mostrar como que faz O primeiro passo da instalação E vamos fazer uns pequenos ajustes aí Logo de começo Pra galera ver como que funciona E como que fica aí o resultado inicial E onde está a central do CB300? Está aqui? Ó, lembrando que a nossa Central do CB300 Que eu vou mostrar pra vocês, ó Olha aí, ó Então Aqui no caso É uma adaptation, né? Rapaziada A central da bis não vai ficar aqui Um que essa bis aqui Nem central tem Essa bis é carburada Essa bis aqui é Adaptation Verdadeira alienígena aí O carro aí Passou ela pra injeção E tá fácil acesso aqui Mas no caso as bis injetadas A central fica aqui na frente Aqui, né? É isso aí Agora vai pro ato Tirou uma É famoso plug and play Já era? Só um Uns cortinhos Vai fazer A conectividade pelo celular dele Pra ele mostrar pra galera aí, ó Pode ser Vamos ver aqui O meu ainda Foi instalada Em apenas Dois segundos Agora A parte mais complexa Que na verdade Pra nós não é E pra quem assistir e acompanhar Não vai ser também Aí já é fácil Então vamos primeiramente Ligar o Bluetooth do celular aqui Não sei se o editor Vai precisar mostrar esse Cadê? Então eu ligo Primeiramente Quebrou, foi? Quebrou, foi? Aí O Bluetooth tá ligado Vamos ver aqui se parou Primeiramente aqui, ó Assim que o celular ajudar nós Entrando na conectividade aqui, né? Dispositivo Bluetooth Vamos ver se ele já vai encontrar Liga a chave lá, né? Tá ligado Essa central aí Vamos ver Aparear o novo dispositivo Vamos ver se vai aparecer Tem o número dela aí Só pra ver que tinha outras aqui Conectadas Só pra ver Acho que é essa daqui, ó 5796 Vê lá se é isso mesmo 5796 Então beleza Dispositivos disponíveis Então já tá disponível pra mim aqui Vamos conectar ela Se ela pareia com nós Bom, após parear aqui Primeiramente no Bluetooth Aí a gente vai lá no aplicativo Coisa rápida Vamos abaixar o aplicativo Abaixa o aplicativo Que é fácil É só entrar lá no Play Store Vai vir esse papelzinho aqui É isso aí Com o número do seu móvel A senha Você lê o QR Code Baixa o aplicativo E seja feliz Pro resto da sua vida Até se ele der a moto Aí pronto Então vamos lá Vamos abrir aqui o aplicativo Vamos ver se ele já estiver pareado Depois de pareado É só fazer a conexão Não é tão demorado Só a primeira vez que demora um pouquinho Já apareceu pra mim aqui Após parear lá Você vem, abre o aplicativo Ele já mostra qual é o seu aparelho Você clica no aparelho Daí ele vai fazer a conexão Com a chave ligada lá Pediu de novo parear Como é a primeira vez Vamos lá Aí ele pediu a senha Deixa eu localizar a senha aqui Em Segredo em Office Segredo em Office A gente vai mostrar a senha Vinte e cinco, vinte e seis Quero escolher o papel Vou pôr a senha agora Vinte e cinco, vinte e seis, nove e meia Aí vamos lá Sempre a primeira vez Ele demora um pouquinho Mas aí já pareou o dispositivo Então aqui ele tá dando pra gente As informações atual lá Do aparelho Aqui o TPS dele Vamos ver se tá calibrado Galera, vamos dar uma volta ali Calma aí E a gente vai ver Primeiramente quando vai funcionar a moto Você vai verificar Se o TPS aqui já tá calibrado ou não Nesse caso aqui Ele já me deu a calibração Porque anteriormente Eu tinha um mapa já de BIS aqui E selecionei ele Então vamos verificar se é isso mesmo Depois a gente vai lá Em configurações de motor Pra verificar alguns outros parâmetros Ver se tá correto A parte do volante Que quantos graus tá e tal Como é um mapa padrão Ele já vem prontinho Mas a gente tem que verificar Se tudo isso e tal Aqui na verdade Essa vídeo do Cauê aqui É o bagulho é tudo da Pitejo É central de CB300 É ponto de volante mudado E como você vai fazer isso Nesse caso Vai ser igual A gente vai ter que fazer uma aferição Depois a gente pode fazer um vídeo O Rick até tava falando com o Cauê Sobre isso aqui ó Explicando como que a gente faz Pra poder fazer a calibração Verdadeira do ponto né Pra ver se o que a gente lê Aqui na central É o que realmente A moto tá falando que é Né Porque se aqui Na calibração do motor Tiver errado Essa configuração aqui ó Não vai dar certo Entendeu Então aqui como padrão Honda E como o volante é Honda Provavelmente a gente Vai conseguir ligar Vai funcionar a moto Mas se tem no caso De alguma adaptação Que nem a do Cauê Que já foi adaptado Você tem que fazer a calibração E a conferência do ponto Inicial Pra poder você Ter certeza Que o ponto Que tá indicando É exatamente No caso central aqui Se o cara colocar numa Factor Não dá certo Não dá certo Porque ela é Acredito eu Que se a gente Se a gente quiser Acho que Seria possível É isso Acredito que seria possível Embora não tentava ainda né Meu Deus do céu Acho que é meio convencido Só tendo a telefone aqui Alô Vamos ver se vai funcionar De cara aqui Alô É já tá com parâmetro aqui Vamos lá Vamos ver qual é esse Pega de cara aí Qual mapa tem aí? Então vamos ver aqui com esse mapa Que tá Deixa eu ver aqui Troca de mapa É por enquanto É por enquanto é o mapa que Funcionou aqui na BIS Que nós fizemos um teste Esse da CRF 250 Porque Porque o ponto do volante ali Tá bem próximo do ponto da CRF 250 Isso Então nesse caso Pra gente vai funcionar Mas geralmente quando a gente Coloca ela nova Esse mapa aqui Não funciona na 160 A gente baixa O mapa da 160 Que depois a gente pode fazer um vídeo Mostrando isso daí Como que faz Vai ser Isso Mas na hora que o Que um cliente ele comprar Uhum Vamos supor que ele tem A parte debaixo do motor dele O motor preparado Mas a parte debaixo do motor dele É de 150 Então ele vai colocar O mapa de 150 Vai colocar o mapa de 150 Ele vai entrar aqui Pra ele vai ser muito mais fácil Do que o meu né Isso O cliente vai sair aqui Vai buscar Aqui Vamos desconectar aqui Ele vai dar acesso Diretamente aqui ó Já A própria Atom Já oferece Disponibiliza pra gente aqui ó Entendeu? Segue esse caminho aí Que o editor tá filmando Vai abrir lá o site E aí tem um acervo de mapas Então vem cá ó Tá Vou abrir aqui Vou lá no site da Atom Entro no acervo de mapa deles Certo? Então aqui eu vou procurar o mapa Que é o número da minha central Ou algumas opções Que eu Acredito eu que alguns clientes aí Da Atom Subiu esses mapas aqui Pra disponibilizar Pra outras pessoas também Terem acesso aí Com algumas modificações né Tá vendo? Então todas essas opções aqui ó Tá disponível lá Diretamente no site E lá embaixo aqui Tá vendo as numeração? Se a sua moto for uma dessas Você vem aqui ó Vamos lá Que vem aqui É uma fan Mapa base Vamos achar uma start Que também daria certo Nessa daqui ó Download do mapa Então vem aqui ó Download do mapa Aí ele vai fazer Aí ele vai fazer o download E vai lá Armazena o interno do celular Daí eu vou Após fazer o download Eu saio daqui Volto, volto Vou lá conectar de novo na central Aí ó Conectou a central Aí depois eu vou Buscar o mapa Onde tá o mapa Então deixa eu achar aqui Eu tô com esse mapa aqui né Mas vamos supor que eu quero outro mapa Então eu vou carregar Abrir um novo arquivo né Aí eu vou clicar aqui Ele vai me dar a opção De onde eu vou buscar esse mapa Então onde eu guardei o mapa Aqui eu tenho vários mapas também Já modificados E tem um que eu sei que vai dar certo aqui Exemplo Então eu clico no mapa E ele vai jogar o mapa pra cá Depois é só fazer a atualização Nesse caso eu não vou fazer agora É abrir o arquivo E subir ele Porque eu já sei que esse outro aqui funciona Então isso foi só uma palinha Pra vocês aí Terem uma noção E se alguém não entendeu Chama nos comentários aí Que a gente faz um vídeo Só dedicado a subir mapa E explicar como faz Pra carregar um novo mapa Beleza? Então vamos voltar aqui E vamos dar partida na motoca Vai lá Caio Dá uma partida na motoca Pra nós ver como é que tá aí Deixa eu desligar igual Pra carregar Então vai que vai Desconectar Vamos ver ele Desconectar É o famoso ADN de NFS É assim né É assim né É o fácil É isso não tem no fílio A gente vai gravar É um problema Desconectar A gente vai acelerar com 9,7 mil, a gente vai colocar para o nosso, vai, 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 vai! Aí nessa daqui a gente tem que avaliar, porque como a central aqui é diferente, a gente só vê que não tem embreagem, sensor da embreagem É, pode ter misto da embreagem Então não sei se vai funcionar, a gente vai ter que fazer uma operação para funcionar, entendeu? A gente pode estar misto da embreagem, entendeu? Ah, para fazer uso para nós A não ser que eu vou tomar no meio Ela dá um tiro aqui, ah, no meio não dá Não, tá, mas ela não tá, no meio não tá Não, o meu, para funcionar essa central aqui Vamos, ah, mas agora não tem que fazer o que tá ligado, né? Para funcionar a outra central, essas embreagem, eu tive que deixar aterrado dentro das margens Porque senão ela iria precisar no sensor do descansar É, na verdade ela tá aí, a gente passa o meu do negócio, vê se a gente consegue fazer, peraí Aqui ela tá mudando Tem que pôr... 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 Tem que pôr um tiro, porque eu tô sem a sonda, né? Eu vou ter que solu… Tem que sondar uma placa aqui Para poder... Para poder instalar a sonda Para poder... É, para poder tem algo leitor Para poder entender o que tá acontecendo É, ela tá sem sonda nenhuma Mas aqui, ela lê a sonda de banda estreita, a original, né? uma entrada dedicada para a banda larga, mas ainda não chegamos nesse passo ainda, não foi necessário. Porque a gente usa sempre a banda larga nossa, já para o nosso leitor turotécico. Aparentemente dá para configurar também pela Atomo, mas a gente ainda não entrou nesse ponto ainda. Faz a leitura da sonda original da moto. Faz a leitura da original da moto, de um fio e de quatro fios. Basta se configurar, que nem aqui o cara tem a opção de configurar. O bagulho aqui é completo. É bom porque o cara economiza uma adband. Entendeu? Uma adband completa com a banda, acho que uns 1500 contos. Aí eu preciso verificar, porque tem a possibilidade aqui, deixa eu chegar aonde que a gente quer. É que eu gosto de andar com a adband por causa da telinha que eu sempre vejo, que está dando sonda, que não está dando. Então a gente também precisa de algumas instruções, de acordo com o fornecedor do equipamento variante, que eu tenho a possibilidade de colocar uma sonda de banda larga na moto, mas eu preciso entender se a central age como condicionador da sonda, porque eu não preciso só da sonda. A sonda vai ser a cobra rápida para desenvolver isso no condicionador. Então, aqui, provavelmente, se ela já for o condicionador, a gente vai conseguir enxergar os valores aqui, certo? Só que eu preciso falar com eles lá, porque eu tenho a opção. Sendo que se eu compro uma sonda de banda larga e aquele visor que a gente usa da Feotec, que é o Nano, ele já é o condicionador, o visor. Aí, nesse caso, o condicionador vai ser a central. Mas aí a gente precisa falar com o fabricante ainda do equipamento para entender se é isso mesmo. Porque aqui eu tenho a opção de escolher, de banda larga ou não. E a sonda de um fio, que tem em conta que é um fio só. Então, eu coloco aqui, um fio só. Se for de quatro fios, então eu venho aqui na banda estreita, coloco de um fio só. Ele me pede para eu habilitar uma saída lá na central, ver se está coerente. Então, eu faço essa operação. Entende? Então, tem bastante conteúdo para a gente gerar ainda sobre acerto, sobre configuração. Então, conforme a gente também for trabalhando aqui com os nossos projetos... Tenta colocar aqui o True Step na moto do Cauê. Eu vou ajeitar uma 160 para a gente fazer um vídeo só colocando o True Step. Fechou? Vamos ver, senhor. Tem uma 160 de um cara que é louco. Sabe um cara que é louco? Ele vai gostar. É uma surpresa. Se eu conseguir habilitar o True Step aqui. Vamos habilitar ele aqui já. Para uma 160 de um cara surpresa e vai fazer um... Então, quer ver? Já aproveitar que nós estamos aqui com a galera que... Isso aqui todo mundo deve estar acostumado. Porque gosta de um tiro, né? Então, ele vem para o padrão. Aqui o pino 29 vem sem uso. Entendeu? Não usado. E a gente vai ter que primeiro habilitar aqui o True Step. Essa configuração é encontrada aqui. Vamos lá. Vamos seguir primeiro o correto. Aqui é a central. Então, você vem nos três pontinhos. Configuração de motor. É onde você vê o que precisa para o motor. E as configurações iniciais. Isso é meio hard para quem não está acostumado, né? Vamos deixar desligada a sonda aqui que está sem sonda. Pode fazer um negócio específico, galera. Vai comprar a central Atom. São várias. Em menos de cinco minutos você vai ativar o seu True Step. Na hora, filho. É rápido. Bom, aqui já vai ter uma noção nervosa. Então, ele vem por padrão não usado. A gente vem e habilita o Two Step. Habilita o Two Step. Volta atrás aqui. Vem aqui. Vamos lá em corte de giro. Então, no corte de giro aqui. Eu vou deixar um pouquinho. Já está configurado. Qualquer que 10 de 200. No corte de giro. E o Two Step que vem também. Aqui ele vem desabilitado. Ou a gente coloca corte em ignição. Que é o que a gente quer para ele dar uns tiros. Então, já está aqui. E aí, vamos funcionar a moto. E ver se a gente vai ter que fazer alguma alteração aqui. Para que a moto faz o que a gente gosta. Aí está com seis mil. É, seis mil. Aí a gente escolhe o que a gente quer. Vamos ver como a moto se comporta. E aí, vamos ligar ela para a gente ver o que ela vai falar. E a gente vai fazer uma olhada. É, tem que ficar muito... Vai, vai. Vamos no bilirão. Deu certo. Deu certo, rapaziada. Deu certo, rapaziada. Deu certo, rapaziano. Yuhu! Vai lá aqui o barril é louco. Põe mais alta para dar um sítio do normal. Minha forma, tá bom. Vamos diminuir o ângulo de porte Olha o acelero ruim Vou colocar um aqui E aí Clébio, deu certo? Nós achamos que nós é bolímpicos Primeiro aviso ali... Eu não tenho aviso dessa, né? Máxima 160, definição de CB300 TBI 150, 4, e ó TBI de start É TBI de start? TBI de start, doutor Vai vendo TBI Aqui é tristete da bizarra, doutor É pouco de alívio do dia a cedo, doutor Vai pro dia a cedo, doutor Agora, com uma roda é na rua, né? Não é na roda, não tinha na rua É, mas tem que pensar no seu negócio, porra É, porra, né? Tem que colocar no computador Ah, tem que ficar em dentro, né? O que que acontece? Lá 150, tem um computador de embriagem que eu quero usar Isso não tem embriagem, entendeu? Essa tem, mas com uma convencional não tem, então acho que o gordo não tem Só testando, bora Gordo Rapaziada Esses caras Eu tô com medo da NASA contratar eles A NASA vai vir buscar esses caras Olha aí o que que esses caras fizeram, fi Olha aí Olha aí onde pôs o 2-step Ah, por que Explica por que, oh, Cauê Por que que tem que colocar o botão na bis? Porque, tipo assim A gente usou o 3-step acionado no neutro, né? Certo Só que, tipo assim, as outras motos você aperta a embreagem Ela já vai acionar o negativo que é o mesmo do neutro e vai já funcionar Só que essa daqui não tem embreagem Entendeu? Tem embreagem, não tem um fio Uma bis não tem embreagem Agora tem embreagem, mas não tem interruptor em neutro Não tem um chicote, não tem nada Aí nós já dá pra tomar um desse aqui e pau Então, peraí Aqui em neutro é só enrolar o cabo Só enrolar o cabo Ela vai dar o 3-step E se eu estiver andando? Se você estiver andando é só você pegar esse botãozinho aqui E corta na embreagem, óbvio Ah, daí vai da sua vontade É, se você quiser fazer direto Tchau, obrigado Eu vou testar isso na prática Eu vou testar Eu vou testar na prática isso Cortidinho no pézinho Fala, comigo pega Comigo pega Comigo pega Comigo pega Olha, olha Mata da rua A CIDADE NO BRASIL Nossa senhora É rapaziada, o bagulho funciona mano, é só Colocou o dedo do botão amarelo, funciona Vou botar o dedo aqui e pá, o bagulho dá uns tiros Vai parar porque já é 7 horas da noite e a vizinhança daqui a pouco já começa a embaçar Todo lugar que o autogiro vai e a vizinhança embaça Então o que será né E o bagulho da bagulho? Nossa bagulho da bagulho, você não tem noção Caramba, GRS aqui, oh E um detalhe falando aqui, não é puxando o saco só a GRS não Não, o único acabamento que não derrete no... Não, mas também que o de inox Os outros acabamentos que derretem É mesmo? KS Dory derrete igual a água Mas flauta de inox também O GRS não derrete, pode colocar GRS e meter no voo que não derrete Ficou da hora o bagulho mano Agora você veio aqui, cortou, rolou o cabo e acabou... Nossa, tem barulho demais, você não tem noção Nossa, deu um silinho pra baixo que não me doeu Rodeu é? Por que, filho? É, mas... Mas cara, então tá pronta a bicicleta com Central Atom A gente agora vai fazer uns testes depois com ela, fazer um top speed Mas a gente vai pegar outra moto, pegar uma 160 Que hoje é uma moto raiz, né? Isso, todo mundo... A maioria dos caras que compra Central é pra 160 É isso aí Start, Fan, Titã, Independente, 160, ó Riffinho aqui, hein? Já foi garantação que tá esgotando o número da Riffa E semana que vem a gente vai fazer um sorteio da 150 pistão de Hort Que as Riffa já estão encerradas Vou mostrar quem é o ganhador do celular, o ganhador do kit nego bala, o ganhador do capacete E, lógico, o ganhador da moto, vamos ver pra que estado vai sair o resultado do ganhador da moto E eu creio que até o final do ano aí, ou começo do ano que vem, a gente vai sortear a 160 Que o Nuno já está esgotando Você fala no final do ano, assim, parece que é só no que vem Mas é... No final do ano já tá, né? No mês que vem, final do ano? É No mês que vem, se acabar de vender, nós já sortearam Se não acabar, nós sortia só, nós já falaram Então, isso aí, rapaziada, moto com sucesso Centralzinha Atom Nesse projeto aqui, ficou top demais E você se gostou do botão aqui, né? Apertou o botão Ó, mas se o cara quiser também fazer um botão desse na 160, tá tranquilo Tranquilo, só pra ser Próximo vídeo então, a gente vai arrumar a 160 E a gente, o Calabão vai mostrar o passo a passo Como você fazer Ativar o seu 3-step da jeito mais rápido possível Tranquilo Rápido e fácil Tranquilo Próximo vídeo então É nóis Até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau